Um homem de 23 anos de idade foi preso por importunação sexual. Isso aconteceu lá na Candangolândia. Quem tem os detalhes é Manoel de Oliveira. Goi, Ana, contigo. O crime aconteceu na última segunda-feira em uma praça de esportes na Candangolândia. De acordo com as mulheres, elas estavam no local praticando esportes quando, de repente, um homem chegou e começou a fazer vários gestos obscenos. O suspeito, então, ele saiu do local e voltou no mínimo três vezes e insistia em tirar o sossego de todas elas. Essas mulheres resolveram, então, ligar para a Polícia Militar aqui do Distrito Federal. Os policiais foram até o local. O homem tentou fugir, mas na quadra seguinte acabou sendo localizado e preso. O suspeito tem 23 anos de idade e algumas passagens pela polícia. Foi encaminhado para a 21ª DP, localizada em Taguatinga Sul. E agora vai responder pelo crime de importunação sexual. Pode pegar de um a cinco anos de cadeia. Dá-lhe uma taca no Fidon, que ronco e fuça desse aí, rapaz. Pegar o marido de uma mulher braba, pegar aí um pai brabo, aí ele ia ver o que era bom para tosse. Aí ele ia ver o que era bom para tosse. Pegar uma mulher braba também, né, Nick? Pegar uma mulher braba também. Dá-lhe um cacete que ele ia ver o que era bom. O que ele ia... Não, bicho, nem para encontrar uma perfinha armada, né? Nem para encontrar uma perfinha armada, um Fidon... E agora despresta, né? Aí, queria mostrar a cara dele. Queria mostrar a cara dele para ver se alguém mais foi vítima desse idiota para que fossem na delegacia denunciar. Felizmente a lei não nos permite, né? E aí E aí Obrigado.